Pois é, pessoal, depois da passagem do piso da enfermagem por aí, agora virou onda o negócio de piso. Tem um monte de profissão querendo piso no Congresso. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falei para vocês como que o projeto de piso para enfermagem é um projeto ruim, é um projeto que atrapalha a economia de forma geral e acaba levando a mais desemprego de enfermeiro. É o normal, o mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro. A pessoa que trabalha como enfermeiro, ela vende o trabalho para o empregador. Como em qualquer trabalho, se você aumenta o preço de alguma coisa, menos pessoas estão dispostas a comprar aquela coisa, menos hospitais vão querer contratar enfermeiros. Não estou dizendo que todos os enfermeiros serão demitidos, evidentemente não é possível. Existem regras que requerem determinados enfermeiros em determinadas posições, mas muitos enfermeiros serão demitidos, porque se o hospital antes podia se dar ao luxo de ter vários enfermeiros em determinado cargo, ele agora não pode mais porque ficou caro demais ter pessoas nessa profissão. Isso é uma verdade insuperável. E no final das contas isso acaba levando a uma piora na situação dos profissionais nessa área, acaba levando a uma piora nos hospitais, na própria indústria que gira ali da saúde, e não ajuda ninguém no final das contas. Ah, vai ter um ou outro enfermeiro que vai ganhar um aumento e coisa e tal? Pois é, pode até ter. Mas vão ser muito poucos em relação ao mercado como um todo. Para a maioria, para você ver na sociedade como um todo, a economia como um todo, é uma piora sempre você fazer um piso de enfermagem ou coisa do que vale. Até o salário mínimo é um erro, é o que eu falo sempre. Ah, mas os enfermeiros merecem ganhar mais? É lógico que merecem ganhar mais. Todo mundo merece ganhar mais. A questão toda é, você forçar isso por lei só prejudica. Estado não resolve problema nenhum. Só piora a situação, só inclui custo na relação voluntária, que é a relação de contratação. Mas enfim, o fato é, o piso dos enfermeiros passou, os enfermeiros parecem que ficaram muito satisfeitos, e aí o que aconteceu? O que acontece sempre. Os burocratas, os políticos, os deputados viram, opa, tem uma oportunidade aí, eu posso fazer uma lei para dar piso salarial para, sei lá, carimbadores malucos, para guarda municipal, para, sei lá o que, pedreiro, enfim. Posso fazer uma lei para dar piso salarial para uma profissão, e as pessoas nessa profissão, como elas não entendem de economia, como elas não percebem que isso, na verdade, faz mal para elas, elas vão achar o máximo. É isso, pá, caramba, que legal, vou ganhar mais, eu não sei o que lá, lá, no final das contas, vai acabar demitido, mas a pessoa não entende. E o pior é o seguinte, o mais engraçado dessa história é isso, né, que você vê a coisa acontecendo, você vê um monte de enfermeiro que foi demitido, e o pessoal ainda defende o piso, fala, não, mas tem que ganhar mais mesmo. É, eu fiquei desempregado, mas tem que ganhar mais mesmo, não sei o que lá, não vai mudar certo, não. Então, se você está achando que é só uma questão de achar outro emprego, lembra que agora tem um monte de enfermeiro desempregado, para conseguir um emprego como enfermeiro agora, vai ser difícil. E mais do que isso, aquilo que eu expliquei, agora os cursos de enfermagem, os cursos que formam enfermeiros, vai ter uma demanda maior, porque afinal o pessoal vai ver, caramba, está ganhando bem um auxiliar de enfermagem, está ganhando bem um técnico de enfermagem, então eu vou fazer o curso de técnico de enfermagem aqui, e vou entrar nesse mercado também. Só que aí vai entrar, vai juntar com um monte de gente que foi demitido, um monte de gente desempregado, e para conseguir uma vaga, meu amigo, só se suar muito a camisa, vai ser muito poucos que vão conseguir essa coisa, vai levar a uma situação muito ruim. Ah, mas o médico ganha mais, o médico ganha mais por quê? Porque tem pouca faculdade de medicina, devia ter mais, eu acho que devia ter mais faculdade de medicina para desafogar esse mercado, para ter mais gente concorrendo. Se tivesse mais gente sendo formada em medicina, o preço, os salários naturalmente cairiam. A questão toda é essa, o mercado funciona de forma muito clara, se tem mais gente, você cai o preço, se tem menos gente, sobe o preço. Se você força o preço de alguma coisa, gera falta daquela coisa. Não tem jeito, sempre vai dar esse tipo de coisa, vai dar excesso de oferta. O grande ponto é, não se resolve nada na economia, no mercado de forma geral, com lei. Lei só atrapalha, até o salário mínimo, o salário mínimo é errado, causa desemprego, não ajuda em nada o trabalhador. É apenas o óbvio, é só você fazer a conta, como todo mercado, se você aumenta o preço, diminui a demanda. A demanda não tem mais gente querendo comprar por aquele preço, o serviço das pessoas. É o que acontece aqui no Brasil. E pior, o salário mínimo acaba sendo cruel, porque ele dificulta o emprego justamente do jovem, que está começando a carreira. Você já reparou aqui no Brasil como é que mesmo emprego para programador júnior já requer que você faça um monte de coisa, saiba um monte de coisa, não sei o que lá. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, essa empresa querendo contratar alguém júnior com esse monte de qualificação. Mas sabe o que acontece? Ela consegue contratar. É por isso que as empresas fazem isso, porque ela acha, gente, que aceita trabalhar por aquele salário, com essas qualificações todas. E aí você vê um outro problema, porque como é que você ganha essas qualificações? Como é que você se torna uma pessoa experiente para participar no mercado? A única arma que o jovem, que a pessoa que está começando uma profissão tem, é a possibilidade de cobrar um pouco menos do que cobram as pessoas que já são experientes naquela profissão. Ela cobra um pouco menos, em compensação, ela não tem tanta experiência. Assim, as empresas vão aceitar esse tipo de coisa. Quando você bota um salário mínimo, quando você força todos os salários a ser apenas a partir de um determinado valor, a empresa fala assim, pô, não vou contratar aquele cara que não sabe nada, vou exigir programador júnior, mas eu quero um cara com 3 anos de experiência, com 50 linguagens, sabendo falar 50 linguagens e não sei o que lá, 200 tecnologias de banco de dados, 300 mecanismos de programação, frameworks de programação, enfim, e ela pode fazer isso, e acaba contratando, porque realmente, por aquele valor, ela já consegue contratar alguém com uma capacidade maior. Então, esse é o problema. E aí o jovem fica naquela situação que ele fica no limbo, que ele não consegue ganhar experiência, porque não consegue emprego, porque o que valeria o trabalho dele é menos do que aquele mínimo que o pessoal está cobrando, e pronto. E esse é o grande problema. Você fica com um mercado elitizado, poucas pessoas ganhando muito bem, a maior parte delas não ganhando absolutamente nada, incapazes de crescer naquela profissão. É o que vai acontecer com a enfermagem e com todos os outros projetos que eles estão fazendo aqui. Porque o que acontece? É o que eu falo. Esse é o incentivo errado do político. O político tem o incentivo de criar lei para tentar resolver coisas. Por quê? Porque quando a pessoa vai votar, ela vai querer votar naquele político que fez uma lei que ela acha que é uma lei bacana. Então, o político tem incentivo de criar leis o tempo todo. E isso acaba prejudicando a sociedade no longo prazo. Por quê? Porque toda lei tem um custo. Lei não resolve problema nenhum e tem um custo. E aí fica esses políticos se degladiando para criar cada vez mais leis e mais leis e mais leis. E no final das contas, isso não ajuda absolutamente ninguém. E você acaba com uma sociedade cheia de leis e ninguém empregado, com pouco emprego, com pouco salário, com pouco dinheiro. Infelizmente, é isso que vai acabar acontecendo. Tem um monte de gente entrando, um monte de categoria, fisioterapeuta, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, não resolve nada. O ideal seria justamente que se botasse um ponto final nisso daí. Mas quem vai ser o senador ou o deputado que vai botar um projeto de lei que é proibido pisos salariais forçados pelo governo? Quem é que vai fazer isso? O cara nunca mais se reelege. Então você tem esse problema. Esse é o incentivo errado do Estado. É o incentivo para piorar a situação, para complicar as coisas, para encarecer toda a economia. é aquela coisa da ineficiência econômica. Todo governo gera ineficiência econômica. É por isso que o comunismo não tem como funcionar. E quanto mais perto você chega do comunismo, quanto mais o governo interfere na economia, pior fica a economia para todo mundo. Por mais que as pessoas achem positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.